Ora, pôs e tibos de novo, tentam por mais um vídeo, mais um episódio desta série de FM Vídeo e Teres Goivica. Estamos de volta para mais jogos e penso-se que estamos a chegar a aquela altura do ano em que vamos ter campeonato do mundo. Estamos em novembro, é verdade, mas vamos ter Arouca e Estoril. Não sei se estes jogos se vão manter ou não, porque nesta altura, penso-se eu, vamos ter Mundial, certo? Deixa-me cá ver. Campeonato do Mundo, será que é assim? França, ok, deixa-me ver os jogos. Que dias é que vão ser? 20 de novembro, certo? Está igual à realidade. Ok. Fase grupos até dia 2, certo? Os grupos estão iguais à realidade, certo? Tá, acho que sim. Portanto, se nós formos ver bem, supostamente aqui acabava. Estes aqui tinham que ser todos... Ah não, isto é em dezembro. Pois, mas se qualquer das formas, eu acho que isto vai ter que ser... Vai ter que ser alterado. Portanto, neste vídeo vamos fazer estes dois jogos e vamos acompanhar a seleção no Mundial. Ok? Vai ser isso, vai ser isso. Ah, já agora, deixa-me cá ver onde é que está aqui Portugal. Vamos já... Vamos já acompanhar os jogos, né? Ora, Portugal. Portugal. Agenda. Olha, perderam... Ah, depois. Está bem. Vamos já meter aqui para ver. Não sei se o selecionador já fez as... Ele já tem aqui um 11. Será o atual? Olha o motinho. Meu Deus. Grande amotinho. Será que é já o... Está aqui o Gonçalo Inácio. Está mais quem? Isto está um bocado com isso, não está? Os nomes estão muito encolhidos. Não sei porquê. Ok. E já é mais qualquer coisita. Gonçalo Ramos, Vitinho, Mateus Nunes. Não sei se isto é a mesma configuratória. Pronto, não é a configuratória normal, não é? Mas pronto. Entretanto, vamos jogar para a taça. Estou aqui um bocado desconcentrado. Vamos... Vamos o quê? Não vamos nada. Não vamos nada. Eu estava a pensar fazer aqui umas trocas. Eu tenho quase certeza que já fiz as trocas que eu ia fazer no episódio anterior. Entretanto, temos o João Mário Ilusinado, o Alexander Bá e o João Vítor. Houve alguém nos comentários... Acho que não foi no vídeo passado, mas foi no vídeo anterior. Porque eu estou a gravar isto de dois episódios à frente. Quem me perguntou o que é que eu ia fazer com alguns dos jogadores. Bem... Para já, alguns dos jogadores, tal como o Ray Stitch, Alexander Bá... Pronto, estes são os que estão de momento na equipa A, no plantel da equipa A do Benfica. Eu não tinha certeza o que é que vou fazer com eles, mas certamente irão ser vendidos em princípio. Tal como o Draxler vai regressar ao clube atual dele, não faço conta com ele. O Petra Musa, em princípio, vou tentar vendê-lo. Que é o terceiro avançado e não está a fazer... Está só a fazer número, está a jogar na equipa B. E aí foi mais quem? Que mais jogadores é que ele falou? Não estou... Ah, João Vítor, por exemplo. Eu estou a pensar a livrar-me do Atamende, lá está. Ficar com o João Vítor, ficar com o Veríssimo, o Morato e o Antônio Silva. Pronto. Também me perguntaram sobre... Eipa, meu Deus. O dia estou descendo do Sírio e agora chego aqui e começo a descir. Perguntaram-me também sobre o Henrique Pereira. Foi uma das segundas opções que eu tive para o lado esquerdo do ataque. O lado direito do ataque, ali a extremo direito. É a minha segunda opção do momento. E comecei a apostar mais dele, tendo em conta que o Rafa tem que estar lesionado. Nós temos o Rafa e o Henrique Pereira para a direita. E temos o Netsch e o Diego Moreira para a esquerda. Portanto, essas são as segundas opções. Quando as primeiras estão lesionadas, eu aposto na segunda. Neste caso é o Henrique Pereira, que tenho apostado dele em muitos jogos. Mesmo por isso, porque o Rafa tem que estar lesionado. Pá, regressou agora há pouco tempo. Vai fazer o jogo da taça. E eu, em princípio, até vou fazer aqui mais uma troca ou duas. O Vlaco Adimos vai sair para entrar o Samuel Soares. Mas... Pá, posso jogar aqui com o Recytes também. Eu acho que o Gilberto é quem tem menos jogos, não é? 11 a titular e 2 a entrada do banco. O Bate aluginado, pronto. Também não vou fazer essa alteração. Mas... Pá, o Veríssimo não vai ser titular. Não vai ser titular. O Diago Moreira até pode ser, não é? Se calhar o Diago Moreira até pode ser titular. Netsch tem 17 jogos. Vamos jogar com o Diago Moreira a titular. O Arseneus também. O Veríssimo não vai já entrar a titular. Porque não está a 100% ainda. Ok? Pronto. Só aqui umas alterações para o jogo da taça. É a taça de Portugal. Está bem que é com o Arauca. Mas de qualquer das formas. É o jogo da taça. Certamente eu também vou fazer algumas alterações. Portanto. Não será por aí que vamos ser eliminados. Agora. Podemos ser eliminados. Claro que sim. Contra qualquer equipa que nós joguemos. Podemos ser eliminados. Isso. Não tem nada a dizer, não é? Bom. Ah, também me perguntaram. Lá está. Eu também respondo. Respondo aos comentários todos. Mas de qualquer forma eu vou responder. É também aqui em vídeo alguns. Portanto. Perguntaram também. Em relação aqui a... A toda esta informação. Que aparece. Bem chegado. Foi que é o António? A toda esta informação que aparece aqui. Quando estamos em jogo. Opa. Diz-te para cima e afinal não quero tanto para cima. Portanto. Toda esta informação. Todos estes painéis que aparecem aqui. Durante o jogo. Entre jogadas. Digamos assim. Eles aparecem assim. E toda esta skin. Que vocês estão a ver aqui em baixo. Isto é tudo uma skin. Que eu coloquei grande gol. O meu. Grande gol dourava. Uma skin que eu coloquei. Que foi o Zealand. Que a fez. Vocês podem pesquisar na net. Até foi um dos... Até foi uma das sugestões que me disseram aí nos comentários. É pá. Isto está aqui duas áreas técnicas. É porque é um jogo da taça. E não tem classificação geral. Faz sentido. Foi uma das sugestões que me disseram nos comentários. Foi uma altura que eu perguntei. Se assistiam por aí skins. E as quais vocês também responderam. E uma das sugestões foi essa do Zealand. A skin do Zealand. Se precisarem por FM23 Zealand skin. Vão encontrar de certeza. Ele também fez uma do ano passado. Eu já tinha falado nisto. Que eu utilizei. Não me lembro se foi nos últimos jogos. Que fiz do FM22. Se foi depois off camera. Eu lembro-me que eu utilizei a skin do Zealand. Do FM22. E por acaso lembrei-me da skin dele. Mas de qualquer forma perguntei-vos. E uma das sugestões foi essa. E é a que eu estou utilizando neste momento. Poderá já ter alguma atualização. Não sei. Eu já coloquei aqui no jogo a semana passada. Portanto. Poderá já ter sido atualizado aqui alguma coisa. Pesquisem. E certamente encontro logo. Entretanto. Já estamos a ganhar 2-0. António Silva com assistência de Aursners. E Rafa Silva também. Com assistência de Aursners. Aos 15 e aos 28. O Aursners. Eu não sei se diz assim ou não. Podia dizer só Fredrik. Que é muito mais fácil dizer. Fredrik. Mas eu digo Aursners. Aursners. Não sei. É engraçado. Pode ser mal dito. Eu acredito que seja. Mas é engraçado dizer. Bem. Entretanto. Estamos a ganhar para 2-0. Eu vou provavelmente. Posso fazer aqui a substituição. Aqui. Em vez de estar sempre a ir ao. O menu. O menu. Sim. O menu das táticas. Posso apenas colocar aqui. Na cena. Das substituições rápidas. E faço a substituição. Porque isto até para o jogo. Até é interessante assim. Em vez de estar aí. Para as táticas. Parar o jogo. Fazer a substituição. Meter o jogo. Pronto. Assim é mais rápido. Clico no fazer substituição. O jogo para automaticamente. Faço a substituição esquerda. É só depois. A cena de ir às táticas. Para mudar táticas em si. Meti o veríssimo. Para fazer meia parte. Entretanto o Rafa. Em princípio. Vai fazer o jogo todo. Para não. Só o vou tirar. Se estiver mesmo cansado. Ou aleijado. Algo assim do género. Ui. Bem jogado. Sporting está a ganhar 2-0. Epá. Tenho uma vontade de tossir. Mano. Porquê? O jogo. O jogo. O dia todo. Sempre tossir. Uma única vez. Incrível. Achamos agora uma chegada aqui. Na equipa. Para ver como é que está. Os físicos. Está razoável. Release-teach. Epá. Eu acho que não vou trocar ninguém. Sinceramente. Isto são todos os titulares. Eu não vou trocar ninguém. Dei só aqui um minuto. Sou. Olvoríssimo. Mas. Não vou trocar ninguém. Vou jogar todos. Os 90 minutos. Tirando ali o Otamendi. Que só jogou. Otamendi não. O Morato. Só jogou 45. Para dar ali. 45 minutos também. É o. O Moríssimo. Que regressou do Luzon há pouco tempo. Ui. Boa bola do Rafa. Henrique. Grande defesa. Este episódio. Por acaso. Não estava a pensar. Nem estava a pensar no Mundial. Mas já estamos mesmo. Em cima do Mundial. Em Novembro. Vamos ter aqui dois jogos. Aliás. Agora já só vamos ter mais um. Não há muito a dizer. Fomos superiores. Eles fizeram apenas três rematos. Nós fizemos 18. 89. Pronto. Não. Não há muito a dizer. Não há muito a dizer. Ah. É verdade. Quando este vídeo está a sair. Já é depois do fim de semana. E entretanto. Já aconteceu a Lisboa Games Week. Eu poderia ter dito isto num dos vídeos. Porque eu fui a Lisboa. Neste caso. No dia que está a sair este vídeo. Já aconteceu. E eu já fui a Lisboa Games Week. Mas. Há data de gravação. Que eu estou a gravar isto na quinta-feira. Passada para vocês. Ainda não aconteceu para mim. Mas já fui. Né. Sabe. Diga-me o que é que acharam da Lisboa Games Week. Se foram. Em que dias é que foram. Eu vou. Ou nesse caso fui. No sábado. Ok. No sábado o dia todo. Em princípio. Só comprei um bilhete. Para um dia. Diga-me o que é que acharam da Lisboa Games Week. Se foram. O que é que custaram mais. O que é que custaram menos. Eu neste momento. Ainda não gostei dizer o que é que gostei. Ou o que é que não gostei. Ou o que é que custei menos. Se viram alguém conhecido. Se me viram a mim. Por exemplo. Era engraçado encontrar alguém. Encontrar alguém. De vocês lá. Era engraçado. Com tão pouca gente. Né. Aliás. Com tanta gente que está lá. Encontrar alguém conhecido. Quer dizer. Até é fácil. Talvez os. Quem é mais conhecido. No YouTube. Na Twitch. Certamente. Vai ter muita gente. À volta deles. Vai ser mais fácil encontrar essas pessoas. Mas deve ser engraçado. Nunca fui. Vou este ano. Vou este ano. Já fui. Neste caso. Está a sair na segunda-feira. Portanto. Entretanto. Já fui. Bem. Vamos ter aqui um sorteio. Isto será oitavos de final. Quatro. Oito. Vamos ver. Ui. Já saímos. Somos logo a primeira equipa. O Estoril. O Sporting. O Sporting. O Sporting também ganhou. O Porto também ganhou 5-1. Acho eu. O Sporting. O Porto Timonense. O que é que temos aqui mais? O Porto Passos de Ferreira. Ainda temos uma equipa da 3ª Divisão. Grande Belenenses. Campeonato Nacional de Porto. Aliás. Isto é o que? A 3ª? 3ª Divisão B. Campeonato de Portugal. Série D. Oriental Dragon. Joga com o Casa Pia. Da 2ª Liga. Temos dois. Temos o Tondela e o Ferense. Sim senhor. E este jogo vai calhar quando? Vai calhar em Janeiro. Ok. Agora entretanto. Vamos jogar contra quem? Hã? Vamos jogar já? E com caraças? Tivemos aqui dois dias. Descanso. Vamos jogar para a Liga. Meu Deus. Grande Enzo Fernandes. Bora. Vamos jogar. Vamos jogar. Mas é. Que eu quero ir ver o Mundial. Quero ir ver o Mundial. Quero ir ver Portugal. Vamos só assistir os Jogos de Portugal. E vamos estar obviamente. Atentos a todos os outros grupos. Eu vou fazer também uma previsão. Digamos assim. De quem é que é o cara. Quem eu acho que vai passar. Quem eu acho que vai. Ficar pelo caminho. E por aí fora. Vamos também fazer uma previsãozinha. Antes de começar o Mundial. E depois vamos ver se acertamos ou não. Benfica entra na Lens Cup. Veja. Isto aqui vai ter que ser alterado. Nós não podemos jogar a Taça da Liga enquanto o Mundial está a decorrer. Isto não faz qualquer sentido. Bora. Vamos jogar com o Estoril. Vamos fazer aqui algumas alterações. Não é óbvio. Gilberto vai ter que ser titular porque o Bá ainda está lesionado. João Mário vai ser chamado aqui. E também a 11. Estoril Silva está um bocadinho tocado. Ah entretanto. O Veríssimo já não vai jogar pelos Bs. Já não vai estar disponível pelos Bs. O Veríssimo vai ser declarado neste jogo. O Morato também vai ser. O Reis Sítios não vai. Vai ser o Gremaldo. Vamos voltar a jogar com o Florentino e com o Enzo Fernandes. Rafa vai manter titularidade. Está fortíssimo. O Rafa agora. David Neres e Gonçalo Ramos. Pronto. De resto acho que é tudo. Pronto. Vamos só convocar aqui estes todos. Qualquer das formas não vão ser chamados. Então o Silva está um bocado tocado. Mas pronto. Vamos assim. Vamos assim. Vamos assim malta. Vamos lá. Vamos jogar para a Liga. Fora contra o Estoril. Por acaso antes do Mundial. Na realidade também aconteceu isso. O Benfica jogou duas vezes contra o Estoril. Em casa e para a taça. Ao contrário. Vamos lá. Vamos jogar com o Estoril. Para a Liga. A ver se acabamos o ano antes de ir para o Mundial com uma vitória. O Homem quase que entra dentro da baliza. O Neres. Meu Deus. Quase que entra dentro da baliza com a bola. Minha Nossa Senhora. Vamos acabar com 12 jogos. Menos um do que algumas equipas. Algumas. Todas. Todas praticamente. Ui. Fica um bocado mal na fotografia parece-me. O Vlacodimus. Defende para dentro. Um remato a um golo. Não há jogadas. Temos que se calhar começar a pensar em fazer qualquer coisa com a equipa. Era bom acabarmos o ano com uma vitória. Mas não estou a ver isso a acontecer. Tivemos aquela jogada do Neres. E pouco mais. Quatro rematos contra dois. Vou dar aqui uma força. Olha lá. Vê se fazem qualquer coisa aqui na segunda parte. Se parece uma jogadazinha. Qualquer coisa. Olha a bola parada. João Mário Morato por cima. Não está a acontecer muito. Não está a acontecer muito. Deixa eu parar ali. Não é disso que eu quero. Um ex-atabé da cansado. Um ex-atabé da cansado. Frustrado. João Mário está nervoso. Meu Deus. O que é que vamos fazer? Vamos ao meu tempo. Um bocadinho aqui. E o ritmo vai ter sido dado. Mais. Para já. Se vai ter todos os flancos. Subimos um bocadinho. Linha. Para já é só. Vamos lá ver o que é que fazemos. Eles agora se calhar antes das mudanças táticas. Eles vão marcar gol. Querem ver? Enzo. Neres. Já está. Estava tão a prever isto. Até agora o que é que eu fazia? Cancelava as táticas. Mas vou manter. Vou manter as táticas. Não está a aparecer jogo. Não está a acontecer grande coisa. Portanto. O Neres entretanto. Já marcou. Já avisou na partida. O que é que nós podemos fazer aqui? Morato. Gilberto. Vou ajudar aqui o tempo. Eu vou meter o Aours Nurse. Posso começar a dizer Frederic. É mais fácil. O Rafa também está a grande coisa. Mas eu vou manter o Rafa. O meu mar é que não está a fazer grande jogo. Nem grande nem pouco. Não está a fazer jogo nenhum. Pronto. Alterações feitas. Cinco alterações estão feitas. Vamos ver se conseguimos aguentar o jogo até o fim. Gilberto. Ui. Cainari. Isso é penalti. Penalti. Talvez vá a VAR. Isto está a verificar. Penalti assim ao lado. Muito bem. Neres para bater. Ui. Isto foi aqui a Panenka. Foi Panenka ou foi um porção a minha? Foi, não foi? Vamos ver outra vez. Fiz o Atric. Aqui. Epá. Não foi Panenka ou foi o parecido. Muito bem. Atric do Neres antes do Mundial. 9.1. Melhor em campo. E acabamos então o ano. Acabamos o ano. Não sei. Tem ali jogos que estão... Aliás. Estão depois da fase de grupos. É verdade. Mas, no entanto... Ah. E estamos a dois pontos do Porto. Com menos um jogo. No entanto... Ah. Olha aqui está. Já tinha feito aqui o... O relatório. Pedido o relatório para este Andric. Já me tinham falado dele nos comentários. Eu ainda não tinha pesquisado. Aliás. Já sabia que ele era uma jovem promessa deste ano. Mas lá está. Ele está com 16 anos. De momento não tem interesse na transferência. Também não estamos com dinheiro para ele. Ah. Vou mantê-lo aqui na lista. Vou mantê-lo na lista. Depois vê-se. Olha. 10 milhões. Ele é. 2 milhões. Depois de 10 jogos no clube. Neres. 3 golos. Muito bem. Sexto jogo consecutivo a vencer. Muito bem. Muito bem. Como eu estava a dizer. Não sei se já terminamos o ano com os jogos ou não. Porque em dezembro começamos dia 4 do 12. A fase de grupos acho que acaba dia 3. Não sei. Vamos ver. Entretanto. Vou esperar aqui até dia 20. Que é quando começa o Mundial. E depois fazemos as nossas previsões. Sobre quem é que passa e quem é que não passa. E começamos o Mundial. A acompanhar o Mundial. E depois claro. A ver os jogos de Portugal. Esse é o objetivo. Portanto até já. Bem. Já tivemos aqui a abertura do Mundial. Com o Senegal a ganhar 3-2 o Qatar. As minhas previsões. Dos grupos. São. Holanda em primeiro. Senegal em segundo. No grupo B. No grupo A aliás. Grupo A. Holanda. Senegal. Primeiro e segundo lugar. Grupo B. Inglaterra. País de Galos. Grupo C. Argentina. E México. Grupo D. França. Dinamarca. Grupo E. Alemanha e Espanha. Primeiro e segundo lugar. Grupo F. Bélgica e Croácia. Bélgica e Croácia. Grupo G. Brasil. E... Sérvia. Estava ali na dúvida entre Sérvia e Suíça. Mas acredito que a Sérvia consiga. Brasil e Sérvia. depois aqui... Fernando Santos. Não sei. Uruguai e Portugal. Ou Portugal-Uruguai. Eu gostava que fosse Portugal-Uruguai. Mas é possível que seja Uruguai e Portugal. Será? Estou a pôr Portugal em segundo. Vamos ver. Bem. Entretanto. Estamos quase a dia do jogo. Bem. Chegamos então aqui a dia do jogo de Portugal. O Gana ganhou 1-0 à Coreia do Sul. Acho que é na Coreia do Sul que está o Paulo Bento. E depois acho que temos também outro no Irão. Se não estou em Erro. Entretanto. Deixa-me só ver aqui os jogos que já aconteceram. Portanto. Senegal-Catar ganhou 3-2. A Holanda ganhou 1-0 à Coreia do Sul. Inglaterra 5-0 ao País de Cálios. Estados Unidos 2-1. E aqui está o Queiroz. Queiroz no Irão. Polónia-Argentina um igual. Ok. Grande Polónia empataram os 95. México ganha 2-0. Penalti do Jiménez. Corona também marcar. Dinamarca 2-0 à Tunísia. 6-2. Mbappé a fazer a trique. 6-2 à Austrália. Alemanha 2-1 à Espanha. Grande jogo. Japão 2-0 à Costa Rica. Croácia 3-2 à Bélgica. Surpresa aqui. Parece-me. Canadá perdeu 2-1 com Marrocos. Brasil 3-2 à Sérvia. Ok. Cá está. Agora vai ser Camarões com Suíça. E Uruguai com Portugal. Acho que o Mundial vai ser Portugal. Gana. Não estou em Erro. Portugal gana. Primeira jornada. Acho que o Uruguai vai ser a segunda jornada ou a terceira. Pronto. Vamos lá então. Assistir a Portugal. Entretanto, o Taço da Liga está a decorrer. O Porto tem estado a jogar. Já fez 2 jogos para a Taço da Liga. O Sporting também jogou já. Não sei. Vamos lá ver. As seleções. As seleções. As seleções e os 11. Previsão. Vamos ver. Cavani. Tazão de Cavani. O Núñez à esquerda. Ok. E Portugal. Ronaldo na frente. Bernardo Silva. Rafael Leão. Mateus Dúnior. Bruno Fernandes. Moutinho a trinco. Sim, senhor. Vamos a isso. O Gana já está com 3 pontinhos. Acredito para mim que este vai ser o jogo mais complicado para Portugal. Tanto aqui no jogo como na realidade. Aqui começamos já com o Uruguai. Mas na realidade começamos com o Gana. Ao menos os grupos estão iguais. Isso é fixe. Portugal aqui só com remates. 4 remates contra 0. O Uruguai ainda não apareceu no jogo. Um remate agora. Ok. Vamos aqui a primeira jogada do jogo. Finalmente. Será para o Uruguai. Ganha ali Portugal. Ronaldo. Bernardo Silva. Bruno Fernandes. Toca ali a bola bem. Portugal. Mateus Nunes. Com a titularidade. Danilo. Odeio. Não gosto. Danilo Central. Para mim o Danilo sempre foi trinco. Peço desculpa. A quem gosta do Danilo Central. Não faz mau jogo. Não faz. Mas não gosto de ver naquela posição. Não concordo que o Fernando Santos tenha levado Palhinha. Danilo. William Carvalho. E a Rubem Neves. Para mim são 4 jogadores muito defensivos no meio campo. Lá está. Ele joga com o Danilo Central. O Rubem Neves. Talvez joga ali um bocadinho mais à frente. E também faz algum sentido. Palhinha para a segunda opção. E depois está. E o Renato Sanches. Está onde? Não vai? Não joga? Não lhe toca? Temos 4 gás defensivos. As escolhas são um bocado complicadas. Não percebo. Se for chamado para treinar a seleção. Claro que vou. Se tiver a oportunidade de ter ali a possibilidade de treinar a seleção. Eu vou treinar. Não sei se é possível. Não sei se eu coloquei isso como possível aqui no jogo. Será? Não me lembro. Mas penso que sim. Penso que dê. Falhança incrível do Moutinho. Ali no meio. Perda de bola incrível do Moutinho. Não me digam que não. Olha o Moutinho aqui. Olha. Espera aí. Não se brinca ali Moutinho. Estou a perder um 0? Não se brinca ali Moutinho. Desculpa lá mas... Tiveste mal. Muita pressão, né? Muita pressão. Entretanto. Portugal 6 remates. Uruguai 6 remates e 6 a baliza. Ainda não fizemos o único remato à baliza. E o Costa, o titular. Sim senhor. Aqui. Ah! Meu Deus do céu. O que é que está a acontecer em Portugal? Dos titulares que estão aqui. Só trocava ali o Moutinho. Isto lá está. Isto são opiniões. Ai meu Deus. Bernardo Silva. O que é que está a acontecer em Portugal? Três falhanças incríveis. Moutinho no meio campo. No meio campo. Na nossa área. Há pecado foi o Diogo Costa. Agora foi o Bernardo Silva. Estão desconcentradíssimos. Minha Nossa Senhora. Entraram desconcentradíssimos. Entre o Rafael Guerreiro e o William Carvalho. E o Nelson. O Nelson não. Nelson Smith, não é? Vi bem, não é? Rubem Neves. Deixa-me só dar aqui uma olhada. Quem é que está no nosso. Está João Félix. Este tem-me invertido. Bernardo Silva este tem-me invertido. Rubem Neves. Cá está. Também jogaria com ele ali naquela posição. Se eu jogasse com esta tática. Pá, lá está. Ele começou com o Nuno Mendes. Certo. Jogava com o Nuno Mendes. Jogava. Mas lá está. O Pepe está aqui. Está alusinado ainda. Ou não? Ou o Pepe já está de volta. Está de volta, mas não está 100%. Lá está. Ah, ele convocou o Renato Sanches. Na realidade é que não. Ele tem aqui o Renato Sanches. Porquê é que ele não coloca o Renato Sanches a jogar? Ele jogou. Meteu agora o Rubem Neves. E o Rafael Leão. O Rafael Leão. O João Félix e o Rubem Neves. O William e o Rafael Guerreiro. Por exemplo, eu, no meu caso, eu já não convocava o William. Eu, como Trinks, eu levava o Palhinha. E o Rubem Neves. Trinks, vá. Médios defensivos. Rubem Neves e Palhinha. Eram os que eu levava. Ele tem aqui muita gente defensiva. Aliás. Na realidade ele tem defensivos. Aqui nem por isso. Não sei. Eu não jogava com o Danilo a central. Eu sei que ele tem jogado a central muitas vezes. Mesmo no PSG. Tem ganho essa posição. Tem jogado bem até. Não digo o contrário. Mas ele não é... Sei lá. Ui, aí está. Ronaldo. Grande cruzamento. Do Félix. E cabeça do Ronaldo. Empatar o jogo. Um igual. Finalmente. Portugal aqui a aparecer. Félix e Ronaldo. Ui, ui. O Ronaldo está de fora. Foi tocado. Poderá ser lesionado. Temos Rafael Guerreiro. Meu Deus. O Ronaldo está tocado, malta. O Ronaldo está muito em baixo de física. O Ronaldo está muito em baixo. Olha o Otávio. Vamos. Ai, hoje 95. Grande. Meu Deus. Acordaram para a vida. Otávio. Sim, senhor. Ainda acaba... O Otávio jogou para a equipe. 30 minutos. Foi o homem do jogo. Ai, meu Deus. Três dos homens que entraram fizeram assistências ao golo. Rafael Guerreiro entrou, fez assistência. O Félix entrou, fez assistência. O Otávio entrou, marcou o golo. O golo da vitória. E o golo da revira volta. Incrível. Como eu estava a dizer, se estivessem todos a 100%, os que não convocados, Diogo Costa, Nuno Mendes à esquerda, Pepe, Rubem Dias, Cancelo, Rubem Neves, Renato Sanches, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Félix, sim, Félix talvez. Rafael Leão também lhe dá bem. Mas eu, sei lá, eu não sei porquê, mas eu sinto que o Rafael Leão é explosivo, como todos sabemos, como eles jogam no AC Milan. Mas seria assim uma coisa para entrar na segunda parte. Para explodir com o corredor esquerdo. Não sei. Sinto que o jogador é assim. Arrebentava com eles na segunda parte. Mas pronto. Estas eram as minhas coisas. Félix aqui, Bernardo Silva e Ronaldo. Lá está. Tirava aqui o Willem, tirava o Rubem Neves, tirava o Otávio, tirava o Danilo. Pronto. Eram essas três ou quatro diferenças que eu colocava no... Não é assim grande diferença, grande alteração. Mas pronto. Também não dá para fazer muito mais do que ele está a fazer. Agora, a convocatória de Portugal, o dia dele é dos outras diferenças. Mas pronto. É o que temos. É o que temos. Agora vamos esperar que conseguimos fazer boa figura no Mundial. Aqui Portugal entrou bem. Ronaldo 181 entrou bem. Na segunda parte fez um bom final de jogo, digamos assim. Nos últimos 15 minutos. Uruguai perdeu. Portugal entrou a ganhar no Mundial. É o que interessa. Portanto, agora quando estiver no próximo jogo, voltamos. Bem, já estamos de volta. Para mais um jogo de Portugal. Entretanto, Senegal empata com a Holanda 0-0. Catar ganha 1-0. Primeira vitória do Catar. Inglaterra 4-0 o Irão. Estados Unidos empata com o País de Gaules. Arábia Saudita 0-0 com Polónia. Mas só empate para a Polónia. Vitória da Argentina 1-0. França 3-0 à Tunísia. Dinamarca 3-1 à Austrália. A Espanha ganha 3-1 à Costa Rica. Japão ganha à Alemanha. Ok. Temos grupo. Temos grupo. Sim, senhor. Bélgica 1-0 a Marrocos. E Canadá perde 1-0 com a Croácia. Entretanto, Brasil 6-0 à Suíça. Sérvia 2-0 a Comarões. E Uruguai ganha 3-0 com 2 de Darwin Nunes à Coreia. Entretanto, podemos dar aqui uma vista de olhos. Como é que estão os grupos. A Holanda Senegal. A Inglaterra já está qualificada. 6 pontos. Ok. A Argentina-México. A França e a Inamarca já estão qualificados. Japão a surpreender-me. Sou muito sincero. O Japão a surpreender com 6 pontos. A Espanha ou a Alemanha já vão ser eliminados. Vai ser difícil, mas... Penso que não vão ter grande hipótese. Ou a Alemanha ou a Espanha vão ficar pelo caminho. Croácia e a Bélgica. Ok. Brasil e a Sérvia. Certo. Portugal e Uruguai. Pá. Para já... Estou-me a enganar em quais? Aqui. O país legal dos Estados Unidos. Eu disse que era o país legal dos Estados Unidos. Está na frente. Mais Japão. Aqui também estou a errar. Disse que era Alemanha e Espanha. Temos Japão e Espanha. E de resto acho que estou certo em todos. Parece-me, não é? Bora. Vamos lá jogar contra o Gana. Desta vez. Segunda jornada. Se ganharmos, estamos qualificados. Não é? Se ganharmos, estamos qualificados. Vamos lá ver aqui as alterações. Guedes. Que acho que não vai estar no Mundial. Nem vi o resto. Guedes e Félix. Já vamos ver. Os A.E.s, não é? Williams. Muito bom. Muito bom. E se ganharmos, estamos qualificados. Acho que o jogo mais difícil já foi. Foi contra o Uruguai. Deixem-me só dar aqui uma vista de olhos no 11. Temos novidades no 11. Gonçalo Guedes e João Félix. Não foram titulares no jogo anterior. E acho que é só. Pisa-se as duas alterações. Ok. Vamos lá. Sem pantássemos. Ficávamos em... Ainda com um jogo para decidir. Não é? Aliás, temos uma vitória. Temos uma vitória de quem? Do Uruguai. Portanto, ainda não... Acho que se ganharmos ainda não estamos qualificados. Ou já. Se calhar já estamos. Se calhar já estamos. Ux! Aí está. Bruno Fernandes com uma grande bola de fora da área. Assistência de Bernardo Silva. E cá está. 1-0 Portugal. A ganhar. Acho que este jogo vai ser mais tranquilo. Penso eu. Bola no poste. Bolechada no poste. Do Félix. Rubem Dias. Danilo. Motinho. João Félix. Bujardão lá para dentro. Grande Félix com 2-0 aos 14 minutos. O ganho da bola do João Motinho. O ganho da bola do Motinho. Rubem Dias. Danilo. Bruno Fernandes. Troca ali a bola. Portugal. Guedes. Félix novamente fora do jogo. Está fora do jogo. Está fora do jogo Félix. Não me festejo mais. Gol de validado. Apareceu-me claramente a fora do jogo. Nem vou dizer nada. Minha nossa senhora. Apareceu-me claramente a fora do jogo. Mas aí está. João Félix a bizarro. Olha o Ronaldo travado em falta. Meu Deus. Foi ou não foi? Penalty. Penalty assinalado. Félix a marcar. Ah, pois está. Está a bizarro a partida. Foi para marcar o at-trick. Muito bem jogado. At-trick do Félix. 4-0 o intervalo. Ih, Ronaldo no posto. Este ganho não vai levar... Vai levar a 12, não é bem? Este ganho não vai levar a 12, malta. 4 batatas. Mesmo intervalo. Félix já leva um at-trick. Ainda a jogar, não é? Bom jogo de Portugal. Está a jogar bem. Está a jogar bem. Olha o cancelo. Ronaldo, meu Deus. Saudá, Portugal. Saudá, Portugal. Olha a Gana agora com a bola nos espelhos. Vamos, Portugal. Saudá, Portugal. Aqui a trocar a bola o Gana. Agora Portugal está um bocadinho na retranca. Tranquilos. Vamos com 4-0 no marcador. Williams. Olha aqui, perigoso o Gana. Gana a acordar. Há o 57. Marca-golo com o 2. 4-1. Reduz o Gana. Cuidado, Portugal. Cuidado. Não adormeço. Olha o Mateus Nunes. Bola para o Ronaldo. Corta a defensiva. Olha o Gana. Olha o Gana. O Gana acordou. Olha o Togoro com o 2 outra vez. Meu Deus. Portugal a acordar. Aqui em pouco mais de 5-6 minutos. Gana marca 2 golos. Reduz para 4-2. Meu Deus. Vamos aqui o jogo. Temos aqui o jogo. Olha. Ih, tirou o Ronaldo. Tirou o Ronaldo. Nuno menos a central. Não estás a inventar muito, não? Oh, Fernanda. Não estás a inventar muito? Já vi muita coisa. Mas o Nuno menos a central. Espera aí. Do lado direito. Central do lado direito. Ai, meu Deus. O que é que está acontecendo este jogo? Ai, minha mãe do céu. Quero ver que eles marcam o terceiro. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Bernardo, Rafael de Ano. Não chega. Se eles marcam o terceiro. Ui, ui. Cuidado. Nuno menos. Nuno menos central do lado direito. O Orlando Fernandas para fora. E aqui adormeceram-me por completo. Portugal adormeceu de uma forma. Meu Deus. Vitória. Estamos qualificados. Mas, cuidado. Mas, cuidado. Cuidado com eles. Cuidado. Ainda não estamos qualificados, estão a ver? Pela diferença de golos. O Uruguai ainda nos pode passar à frente pela diferença de golos. Mas não acredito que isso vá acontecer. Bem, quando estivermos no próximo jogo, voltamos. Bem, estamos de volta. Vamos aqui ver resultados que já aconteceram nos outros grupos. Temos Equador. Meu Deus. Este também marcou um póker. O que é isto, mano? Onde é que este gaste está? Cruz azul. 15 de cabeceamento. 15 de finalização. 16 de armazenamento. Onde é que está longe? 15, 15, 14. O que é isto, mano? Um póker deste homem. 4-3. Senegal perto de 4-3. Olanda ganha 3-1. Onde é estar a 3-0. Irão 3-0. Em Piste Galas. Algumas surpresas. Algumas surpresas. México 1 igual com o Polónio. Argentina ganha 1-0. França 4 na Dinamarca. Austrália 1-0. Com a Tunísia. Alemanha ganha 2-1 à Costa Rica. Espanha 1-0 ao Japão. Bélgica 4-1 no Canadá. Marrocos 1 igual com a Croácia. E agora faltam... Pois isto é das próximas almeiras horas. Faltam entre os dois. Os últimos dois grupos. Vamos ver já quem é que passou para já. Holanda-Senegal. Acertei os dois. Inglaterra-Estados Unidos. Errei aqui por completo. Por completo não. Acertei na Inglaterra. Folhei no País de Galas. Fraquíssimo unidade para o País de Galas. Folhei por completo o País de Galas. Argentina-México. Certo. França-Dinamarca. Certo. Espanha-Japão. Falhei aqui a Alemanha. Alemanha fora do Mundial. Com os mesmos pontos do Japão. Croácia-Bélgica. Falhei só a ordem. Brasil-Sérvia para já. E Portugal-Uruguai. Ok. Vamos lá. Último jogo do grupo. Contra a Coreia do Sul. Contra o Paulo Bento. Vamos ver. Rafael Leão Guedes. O Bernardo Silva ali no meio. Pepe a titular. Regresso ao 11 do Pepe. Isto é o Son mais 10, não é? Talvez. Vamos lá. Precisamos já do empate. Precisamos já do empate para passar. Vamos então no resultado do Uruguai. Se não acontecerem golos. Está a ganhar. Mas eu acredito que Portugal vai ganhar este jogo também. Portugal deve ganhar este jogo também. Entretanto. Vamos ter jogos a seguir. Não faz sentido para mim. Vamos jogar para a Taça da Liga. Eu agora queria só acompanhar o Mundial. Joguetes. Bola no posto. Meu Deus. Eu agora só queria acompanhar os jogos de Portugal. Não faz muito sentido estarmos a voltar para os jogos nacionais. Ainda estamos com 7 jogadores nas seleções. Não faz grande sentido estarmos a jogar a Taça da Liga agora. Mas pronto. O jogo é assim. Olha. O Rafael Leão desistiu. Desistiu daquela bola. Não gostou. Rubem Dias. Bernardo Silva. Está a jogar ali no... A média do centro. Rafael Leão. Bernardo. O grande bolo. O grande bolo. O grande bolo. Bernardo. 120 golos de Ronaldo pela seleção. Muito bom. 120 golos. Muito bom. Olha o Rafael Leão. Bola para canto. E a defesa da Coreia do Sul que está a perder e eliminada do Mundial. Rafael Guerreiro Ronaldo novamente. Que grande bolachada de cabeça. Que grande bolachada, meu. Que grande bolachada. Vamos ter que fazer um especial mundial em duas partes, não é? Este e o próximo episódio. Já estou com uma hora de gravação. Praticamente. Vai ter que ser, não é? Vai ter que ser, não é? Vamos lá avançar. 2-0 intervalo. 2 golos de Ronaldo. Assistências de Gonçalo Guedes e Rafael Guerreiro. Olha o Guedes. Ainda consegue me errar a bola. Ui. Meu Deus. Para dar a silva por cima. Então vamos continuar, não é? Podemos continuar. Faço o vídeo um bocadinho maior. Se bem que lá está. Agora temos jogos pelo meio. Se calhar vamos ficar por aqui, não é? Vamos fazer fazer grupos e depois fazemos as eliminatórias para o próximo episódio. Viste que temos jogos a meio. Não é? Não terá que ser? Melhor se medo. Meu Deus. Não parece ninguém. Ronaldo está a querer o Atrick, malta. É verdade. Temos que ir ver os melhores marcadores, não é? Acho que está o Ronaldo com 3 e o Félix com 3. Não estou em erro. Mateus Nunes. Pode fazer mais zoom, meu Deus. Chape pelada por cima. Mas não chega. Olha o Uruguai eliminado. O Uruguai é para D2-0. Agora que eu estou a ver. Ah! O Uruguai eliminado, malta. Ele levou 3. Estava a jogar com menos 1, na verdade. Mas pronto. E com que era essas? Ronaldo! Melhor em campo. Dois golos. Dois já para Portugal. Passa o grupo com 3 jogos, 3 vitórias. Sim, senhor. Estava devido a um bocadinho das coisas do Fernando. Afinal, correu bem. Correu bem, malta. Correu bem. Pá, queria ver aqui como é que estava a situation. Mundo. Mundial. Está aqui. Então. Vamos lá ver aqui como é que está a situation. Pronto. Falta ainda aqui uns jogos. Portugal e Ghana. Meu Deus. Surpresa. Uruguai eliminado. Melhores marcadores. Harry Kane com 5 golos em 3 jogos. O Estrada. Este Estrada do Equador com 4 golos no jogo. Mbappé empatado com o segundo. Com o Estrada. E com o Lukaku. Com 4 golos. Depois temos alguns portugueses. Félix e Ronaldo com 3 golos. Em 3 jogos. Meu Deus. Deixa eu avançar mais um bocadinho. Vamos ver se o jogo é adiado. Aqui os da Taça não. Acho que vai continuar tudo igual. Nós temos Enzo Fernandes na Argentina. Gonçalo Ramos em Portugal. Ristich na Sérvia. Ou também de ir na Argentina. O Bá está na Dinamarca. Onde é que eles regressam? E 19 do 12. Mendes. Então vamos jogar. Os jogos da Taça. Sem Portugal. Não se percebe. Bem, entretanto, já devemos ter aqui... Pronto, cá está. Brasil e Suíça. Sérvia também não passou. Ok. Eu estava indeciso a entrar essas duas, na verdade. Bem, quem é que passou e quem é que não passou? Os primeiros lugares? Não. Não só, não. Acho que vou já apontar aqui. O Gana também está, não sei os primeiros lugares. Qualquer das formas, temos Estados Unidos e Holanda. Acredito que passe a Holanda. Argentina e Dinamarca. Argentina. Senegal e Inglaterra. Inglaterra. França e México. França. Bélgica e Espanha. Espanha. Brasil e Gana. Brasil. Croácia e Japão. Croácia. Suíça. Portugal. 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 Agora vamos aqui os jogos e vamos ver o jogo de Portugal que é dia 6. É dia 6, aqui alguns, aqui. É 3 dias, não é? É aqui. Ok. Acho que vamos terminar a pesquisar por aqui, muito. Acho que vamos terminar por aqui. Não é? Vamos aqui Suíça-Portugal. Mas a verdade é que já estamos numa hora de gravação. Depois o vídeo fica muito a longo, não? Fica muito a grande. Bora. Já, vamos acabar. Vamos acabar a pesquisar. Estava só à espera que isto fosse alterado as datas, mas não vai ser. Não vai ser. Bem, malta, vamos terminar por aqui. É isto. Terminamos por aqui. Espero que tenhamos gostado. Amanhã vamos ter, lá está, o FIFA. E depois de amanhã continuamos a caminhada com Portugal. Acompanhar a caminhada. Estamos nos oitavos de final, talvez. Não sei. Depois da fase de grupos do Campeonato do Mundo. Estamos a acompanhar Portugal. Correu muito também. Três jogos, três vitórias. Algumas surpresas. Uruguai, Alemanha e acho que era outro. Estão fora do Mundial. Vamos ver. Se ainda continua a acontecer surpresas. Mas para já está a correr muito bem para Portugal. Três jogos, três vitórias. E passamos à próxima fase. Entretanto, nós aqui como o Benfica também passamos. Por exemplo, passamos a onde? Passamos aqui, não foi? Na taça. Agora estamos com o Estoril. Na Liga, estamos a dois pontos do Porto com menos um jogo. Portanto, já. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Agora, se gostaram, subscrevam o canal. Se vocês estão subscritos. Amanhã, FIFA. E depois da manhã, voltamos com a seleção e o Benfica. Vamos ver se temos sorte com Portugal. E se vamos até à final e ganhar tudo.